Música Lera considera jovem barra que lá com uma confiança abaixada. Menos campos de serviço no salário mínimo, dolar atos ida, se alurece em Lima cada fulano, nebedadão né, lá o Timor-Leste, a jovem produtivo barra que sente desesperado, bacira no futuro, também obrigado tem que, para serviço e estrangeiro, onde desenvolve a economia família nhan, não prepara-lhe para o futuro, ida-nhe-be próspero. Veterano Lera Anantimor preocupa com a situação né, não considera Timor-Uan Barra que lá com uma esperança para o Estado e da né, também o russo governo tem que buscar a solução. Ainda tem que preocupar com a jovem Sérnia, porque ainda vai ver, a jovem Sérnia é uma futura nação, mas nem mais, mas tem que, valha a dignidade, filha a dignidade, também Sérnia representa Timor, nós representamos Sérnia. Não podemos tentar, e tem o jovem Hiramakasai, o senhor Hiramakatama, o estrangeiro Hiramakatama, e tem o senhor Hiramakasai, O que é isso? 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 Agradeço! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?